A importância ou a não importância das linhas de apoio, se ela é dispensável, né? Por exemplo, tem aqui umas linhas de apoio, pessoal, isso aqui é de aluno, para aluno, tá? Mas deixa eu só mostrar para vocês, ó. Estão vendo que tem linha de apoio? Tem linhas, né? Dizendo qual que é a métrica da gótica, as linhas de base, linha altura X, aí tem ângulo da pena, que muda conforme o tipo de letra. Muda o ângulo, ó. Como é que eu ensino? Eu ensino assim, ó, no papelzão, e cada um faz a sua pauta, cada um faz a sua pauta, a partir da sua métrica. O que eu quero dizer com isso, galera? O problema é o seguinte, é você ficar preso às linhas guias, preso a uma cópia, preso a um desenho pré-definido, a uma cópia.